Música Estamos aqui hoje na Fazenda Veneza aqui do meu amigo William Soares A ideia de estar mostrando isso aqui hoje amigos é porque tem muitos jovens, adolescentes aí E acho que o leite já encontra ele dentro daquela caixinha né, não tem trabalho, é uma coisa muito simples E a gente está mostrando hoje aqui o trabalho que dá o leite até na mesa né, na verdade É uma mão de obra, uma mão de obra grande Não é não amigo? É uma mão de obra grande né? É Vamos aqui o amigo aí, como é seu nome? Meu nome? Ô João, está ordenhando aqui a vaca É Hoje estou aqui na Fazenda Veneza, aqui do amigo William Soares Eu vou mostrar aqui um pouco hoje a rotina, a rotina de uma fazenda aqui no sertão, no sertão cearense, aqui no sertãozão seco e quente Aqui é uma propriedade que dedica-se a produção de queijo aqui na nossa região E meu amigo William Soares é uma apaixonada aqui pelo interior, pela agricultura, pela agropecuária e pela criação de gado, produção de leite Foi criado dentro disso né William? E vem mantendo a tradição do seu pai, Antônio Soares Neto, nosso primeiro grande amigo, seu pai William, eu sei que as dificuldades são grandes, na realidade é mais até um hobby mesmo, é isso? E você é um apaixonado, você termina o expediente, você que é empresário, levando de farmácia Mas terminou o expediente, ele sabe, você corre pra cá e vem acompanhar a rotina É Edmilson, é assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, essa fazenda inclusive eu nasci aqui Mas a gente, nos dias de hoje, a gente pode viver só de hobby não né? Tem que dar lucro A gente, na verdade a gente empresaria, a fazenda, ela é um outro ramo de negócio meu Ela é uma fazenda que dá lucro pra gente, além do prazer, a gente consegue extrair lucro dela também Mesmo neste sertão de Crateus, toda dificuldade de água, escassez de água, que nós não temos água Muito pouco, praticamente água só pros animais, água salubra A gente trabalha com tecnologia, trabalha com silage William, só que você falou em silage Um animal hoje, em média, qual é o consumo de alimento em média por vaca? Leiteira né claro, nós estamos aqui falando das vacas leiteiras Ela consome em média quanto de ração? Bom, o aconselhável é que você alimente um animal adulto de 25 a 30 quilos de silage Mais o concentrado, o concentrado vareia com o resultado que você quer alcançar Se é boi pro abate, se é a vaca leiteira, depende também Você dá a comida de acordo com a produção do animal Porque às vezes não compensa investir muito alimento no animal que rende pouco né Aqui a gente classifica a produção dos animais Pra daí então fazer a ração individual de cada um Outra pergunta que não quer calar, principalmente quando a gente escuta muito falar do preço do queijo no mercado Na feira Quantos litros de leite são necessários pra fazer um quilo de queijo, William? Também varia muito de acordo com a época Porque o rendimento do leite está na gordura do leite né Quanto mais leite a vaca dá, menos gordura tem Tem alimentação, tem uma série de variáveis que ela muda Mas o ideal seria que 10 litros desse um quilo de queijo Mas infelizmente isso não ocorre na faixa de 11 litros E esse preço do queijo ele oscila muito né Pelas informações que a gente vê assim no mercado ele oscila muito Tem dias que a gente escuta falar no preço do queijo de 14 reais Outro dia 20 reais, 25 Bom, a média é na faixa de 15 a 18 reais né, por aí, aproximadamente Aqui varia de 8 a 22, 25 reais Quer dizer, é uma totalmente sem lógica você produzir com o mercado desse tipo Porque a vaca come todo dia, ela não quer saber o preço do queijo que você está produzindo né Se você diminuir a alimentação automaticamente Diminuiu a produção Enfim Como a nossa região é pobre Longe de grandes mercados Dificulta muito o escoamento da produção A nossa região não consegue consumir a produção E a gente fica a mercê dos especuladores né Dos atravessadores que vem Bota o preço que querem E a gente é obrigado a vender É um material muito perecível Produziu tem que vender Tem um prazo de validade né Luiz Isso Hoje você está com quantas matrizes aqui ordenhando? Quantas matrizes em média? Em torno de umas 60 matrizes Faz duas ordens a dia Estão dando em torno de 700 litros Que corresponde aproximadamente uns De 12 litros de leite em média Uma pela outra É uma linhagem boa né As rocas bem... É considerada uma média Média boa né Um pouco acima da nacional né Nacional gira em torno de Dez, onze, doze Você sabe que média é média né A gente tem vaca de alta lactação Mas tem um período que ela Que ela dá mais e menos leite Com isso a média Aqui você está usando o reprodutor mesmo Ou é a artificial? A inseminação A gente trabalha com a inseminação artificial Mas há quase Mais de um ano eu dei uma parada né Porque também é outro É um pouco complicado né Requer Requer muito cuidado Requer técnica Requer profissional habilitado E... É complicado No momento a gente está com o touro Mas a maioria do nosso gado É de inseminação artificial É a raça dele Eu estava vendo até pouco É... É o Gi É o Gi É o Gi Aí o Gi mistura com o holandês Nós temos o... O touro puro holandês Para cruzar com a Gi E nós temos o touro puro gi Para cruzar com... Com a holandesa Pois é isso meu amigo Ira Soares Fazia tempo que a gente havia combinado De mostrar um pouco aqui Essa... Essa realidade Mostrar como é que funciona E emas storms Mas com a homo E emas Puto... Estáficiente